Deputado Sira-Russo, o Ministério de Obras Públicas atuou clarificação com a Hinebe Matelacan e a Território Nacional. O Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, clarifica. A Hinebe Matelacan, também técnico, se troca equipamentos do Hombafon. E a audiência pública, o Ministério de Obras Públicas e o Parlamento Nacional. Deputado Silvino Moraes questiona se a Hinebe Continua Matelacan, mas que ele muda uma empresa pública. Deputado Silvino Moraes, Hinebe Matelacan, se estraga o outro comunidade sirene o facilidade eletrónicas. O Ministro de Obras Públicas, desculpa. Elecidade é maté heredade. O Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, clarifica. A Hinebe Matelacan, também técnico, se torna manutenção de equipamentos do Hombafon. Também equipamentos pesados barakmactuangona, também precisa de instalação ou de troca equipamentos do Hombafon. Alguém, o Ministro de Obras Públicas, desculpa. E o resultado já tinha que ter provado tudo. Mais bem, o Executivo negarante durante o mandato sem esforço, a dia da eletricidade atufou satisfação para o cidadão Cira. Laurindo Razahaba, Elvira de Carvalho, RTT Ali.